Olá, muito boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. Em 60 dias, as unidades básicas de saúde de todo o país terão de adotar o prontuário eletrônico. O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro Ricardo Barros. Ele explicou que o posto de saúde que não usar o sistema vai deixar de receber recursos federais. Hoje, 76% das unidades básicas ainda fazem o registro do paciente no papel. Quem traz as informações para a gente sobre esse assunto direto do Ministério da Saúde é a repórter Thaisa Dias. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, José Luiz. O ministro Ricardo Barros disse que a ideia com o prontuário eletrônico é que informações como o histórico médico do paciente, exames e receitas prévias possam ser acessadas por todos os serviços de saúde local. Por exemplo, uma gestante faz todo o acompanhamento pré-natal no posto de saúde. Depois, no parto, que é feito no hospital, toda a equipe médica vai poder acessar esse registro do período da gestação com muito mais facilidade. A ideia com isso é que o atendimento ganhe mais agilidade e mais qualidade e que também haja uma melhor gestão na atenção básica. Isso porque o Ministério da Saúde vai poder acompanhar por essa plataforma digital como é aplicado cada centavo do município na saúde pública. E o usuário, o paciente, também vai se tornar um fiscal, porque ele vai poder acompanhar tudo que é lançado no seu prontuário, tudo que é lançado nesse prontuário eletrônico e, encontrando ali alguma irregularidade, vai poder fazer uma denúncia. Os municípios têm 60 dias para adotar o prontuário eletrônico e eles vão receber o auxílio do Ministério da Saúde nesse processo, tanto em relação à conectividade, à internet, que é necessária para esse processo, como também à ferramenta de transmissão de dados. Os municípios podem usar uma ferramenta própria ou a ferramenta que é disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Depois desses 60 dias, os municípios que não se adequarem ao prontuário eletrônico vão perder o auxílio de recursos do Ministério da Saúde que é dado a esses municípios. Ou seja, todos eles vão ter que se adequar ao prontuário eletrônico. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaísa. E o presidente Michel Temer está reunido, neste momento, com governadores. Vamos ao Palácio do Planalto, onde está o repórter João Pedro Neto, que traz as informações para a gente. João Pedro. É, José Luiz, essa reunião segue acontecendo aqui no Palácio do Planalto. Tem a participação, como você falou, do presidente Michel Temer, também do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e de governadores de oito estados, todos da região sudeste, também o Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e de Alagoas. A gente lembra que, ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, o presidente Michel Temer tem recebido aqui governadores de todas as regiões do país têm vindo para cá para apresentar a situação das contas públicas nos estados, também discutir a situação da economia brasileira e questões como as dívidas dos estados com a União. Inclusive, nesta semana, o presidente Michel Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto governadores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, e eles trataram justamente da questão do alongamento das dívidas dos estados com a União. Segundo explicou o governador do Piauí, Wellington Dias, depois desse encontro que aconteceu nesta terça-feira, os governadores apoiam, demonstraram apoio a essas medidas de alongamento, mas também pedem uma espécie de compensação por perda de receitas. Uma dessas compensações seria o aumento no percentual dos repasses do fundo de participação dos estados. Bom, mais cedo, o presidente Michel Temer, hoje mais cedo, ele concedeu uma entrevista ao vivo à rádio Jovem Pan. Ele falou sobre vários temas, a situação econômica do país, programas sociais e também sobre reformas importantes para o Brasil. Ele reforçou, mais uma vez, a necessidade da aprovação da proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto, cria um teto para o crescimento dos gastos públicos. Ele disse que se uma medida como essa tivesse sido adotada há cinco anos, o Brasil não teria hoje esse déficit. E lembrou também que tem percebido, ele destacou que tem percebido, nas reuniões e nas conversas que tem tido com parlamentares, que há, sim, a possibilidade da PEC ser aprovada no Congresso Nacional. Vamos ouvir. Se você gasta mais, você tem que traçar um plano para reduzir as despesas. O Estado brasileiro não está fazendo mais do que isso. Aliás, eu quero também acrescentar que eu tenho pesquisas revelando que se essa medida tivesse tomado há quatro, cinco anos atrás, da limitação dos gastos públicos, nós não teríamos o déficit que temos hoje. Então, eu acredito que nós temos, primeiro, relatado o que aconteceu. Agora, nós vamos a todo momento também voltar ao que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, já está registrado e divulgado. Bom, e na edição de hoje do jornal O Globo, foi publicado um artigo do presidente Michel Temer, em que ele lembra Ulisses Guimarães, que completaria hoje 100 anos de idade. Ulisses Guimarães foi um político, foi presidente da Câmara dos Deputados, presidente do PMDB e presidente também da Assembleia Nacional Constituinte. E nesse artigo, Michel Temer destaca que durante a Constituinte pôde atestar a força e a liderança extraordinárias desse homem que, segundo ele, contribuiu para construir um novo Brasil. Michel Temer afirmou também que direitos individuais, direitos sociais e a democracia participativa eram ideais que doutor Ulisses, como ele era chamado, defendiam. José Luiz, com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações. Boa tarde para você. Bom, e como parte do esforço para recuperar a economia, uma série de medidas de incentivo a micro e pequenos empreendedores foi lançada pelo governo. Entre as medidas está uma linha de financiamento de 30 bilhões de reais. Mais recursos, menos burocracia na hora de exportar e capacitação para ampliar o negócio. São as diretrizes que vão ser colocadas em prática para apoiar as micro e pequenas empresas. Ao todo, vão ser disponibilizados 30 bilhões de reais em linhas de financiamento por seis bancos públicos e privados. Em algumas linhas, as taxas de juros dos financiamentos vão ficar até 30% mais baratas do que aquelas praticadas no mercado. A meta é que os empréstimos sejam utilizados para a compra de máquinas e equipamentos que podem dinamizar a produção. As micro e pequenas empresas também poderão utilizar o crédito para aumentar o capital de giro, permitindo assim mais fôlego aos negócios. O governo também vai habilitar empresas que vão ficar responsáveis por todas as etapas de exportação. Elas vão atuar como um operador logístico, pegando o produto na micro e pequena empresa e entregando ao importador. Para este micro empresário que participou do lançamento das medidas, o setor tem de ser valorizado. Acreditem na micro e pequena empresa, pois aí que é o cerne do nosso crescimento econômico. Ainda vai ser criado o projeto Instituição Amiga do Empreendedor. Nove universidades públicas e privadas, além de órgãos da administração pública, vão colocar em prática ações para ampliar a mentalidade empresarial e a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Milhares de jovens também sonham em empreender, montar o seu próprio negócio. E aí está justamente o espaço de oportunidade para que cursos na área das engenharias, na área da administração, na área da economia, da contabilidade, possa apoiar justamente esse tipo de iniciativa. O presidente Michel Temer defendeu que as reformas que estão sendo propostas para o país vão ajudar as micro e pequenas empresas. Não é sem razão que representam 52% do PIB nacional. São os campeões nacionais também do emprego. Não vamos nos iludir que apenas as grandes empresas é que geram emprego. E sabem que emprego é o mote principal do nosso governo. E o Brasil deve voltar ao posto de oitava maior economia do mundo a partir de 2017 e ultrapassar a Itália. A projeção é do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Desde 2015, o Brasil está em nono lugar, mas esse cenário começou a mudar após medidas adotadas para recuperar a economia. No relatório, o FMI avalia que o país ainda enfrenta desafios, mas que as perspectivas melhoraram. Segundo o Organismo Internacional, a incerteza política perdeu força e a recessão está mais moderada. O FMI considerou que seria um sinal de empenho político adotar a proposta que limita a expansão dos gastos públicos e estabelecer um quadro de consolidação fiscal. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Veja as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho